Olá pessoal, hoje eu estou fazendo um dos trabalhos mais gratificantes para quem trabalha com plantas, para qualquer viverista. Hoje eu estou fazendo o plantio das estacas enraizadas do Crotons. É uma planta que tem esta coloração maravilhosa que você contempla neste momento. Olha que coisa linda pessoal, amarelo, verde, tons roxos em volta das folhas, outras folhas com mesclagens de cores diferentes, verde. É uma mescelânea de cores incrível que esta planta traz ao ambiente onde ela é cultivada. E eu estou com várias mudas já em um porte ideal para fazer algumas ramificações para fazer novas mudas. Já fiz um corte em algumas que eu tenho aqui em meu viveiro. Vou fazer destas daqui também. E as que eu já deixei em água já estão no ponto de serem passadas para o pote. Olha que coisa maravilhosa pessoal, que muda linda que vai dar estas estacas. Já está com folhas da nova brotação. Eu cortei ela até bem grande. Geralmente é utilizado estacas um pouco menores, em torno de um palmo. Esta daqui está com palmo e meio. E com muitos galhos já formando uma copa perfeita. Vou fazer o plantio delas nestes potes pequenos a princípio. Potes, se não me engano, de 2 litros. E depois eu vou passando gradativamente para outros potes conforme forem crescendo e se desenvolvendo. Vou fazer o plantio direto no substrato, como são potes pequenos. E facilita para fazer o enraizamento delas. O substrato, que neste caso aqui é um substrato já para enraizamento. Ele é bem permeável. É um substrato que não vai oferecer resistência para o enraizamento. E fácil de manter a umidade. Então, vou estar utilizando este tipo de material para fazer o plantio. Mas, se você não tem o substrato aí, você pode fazer o plantio direto na terra mesmo. Sem problema nenhum. Mudas deste jeito aí, com este enraizamento vigoroso que está se aparentando. Você pode até fazer o plantio direto em um berçário no chão. Eu não vou fazer isso porque aqui no caso é viveiro. Então, tem que primeiro formar o torrão da planta. Conforme algum cliente vier procurar esta variedade de plantas, eu vou fornecendo elas no pote. Mas, se tivesse algum jardim já definido, algum projeto para usar estas mudas, eu já poderia fazer o plantio direto no canteiro. Sem problema nenhum. E elas são plantas de fácil ramificação. De fácil cultivo para você fazer novas mudas. Você pode ver que, de todas as que eu fiz, eu talvez vá perder uma só. Não, está saindo raiz nesta daqui, um pouco mais discreta, mas eu acredito que ainda vamos ter sucesso com esta rama. Então, vamos considerar aí que, de dez mudas que estacas que eu fiz para enraizamento, apenas uma. Que é esta daqui que não conseguiu ainda arrebentar raízes. Porém, ela está com alguns brotos. Ó, tentar mostrar certinho para você, ó. Tem alguns brotos que estão começando a arrebentar. Pode ser que ele ainda consiga enraizar. Faz mais ou menos vinte dias que elas estão na caneca de água ali, para fazer este enraizamento severo. E agora, só fazer o plantio. E se você tem este tipo de planta, aí eu vou fazer um vídeo a hora que eu for fazer a poda desta daqui. Mostrando para você bem certinho como faz o corte, como que eu coloco ela na água para o enraizamento. E agora o processo do plantio direto nos potes. Para nós termos novas mudas aqui do crótons. Este não é aquele da folha oval, é uma folha alongada. Porém, a mescelânea de cores parece muito com aquele crótons que tem a folha mais oval, quase arredondada. Que é o que é mais utilizado. E este daqui, ele tende a alongar um pouco mais, pelo que eu percebi. Ó, ele alonga bem as hastes. Foi feito as mudas, não foi feito a poda. Aí ele fica com esta característica mais magra, mais caneluda. Então, eu vou fazer várias mudas dele aqui, para aproveitar a época de calor ainda que estamos. Vai dar várias mudas, vou trazer ele até aqui embaixo. Porque ele mais baixo, com mais brotos laterais, parecido com a formação destas mudas. Fica mais cheio de folhas e traz mais cores ao ambiente. Traz muito mais destaque. Na maioria dos projetos, a melhor opção é desta forma. Fazer mudas com bastante galhos laterais. Para exatamente nós termos este efeito de colorido maravilhoso que esta planta traz no ambiente onde ela é plantada. Outra característica dele é que é uma planta de sol pleno, viu pessoal. Então, ó, mesmo as mudas que eu fiz estavam no ambiente sombreado, para poder fazer o enraizamento das estacas, já nos mostra que ela está carecendo de sol. Ela não traz uma coloração muito forte, quando está em ambiente sombreado, e tende a estiolar e adoecer. Por isso, você sempre que for cultivar este tipo de planta, opte por plantá-la em jardineiras, ou no jardim mesmo, em ambientes que pegue sol o dia todo, ou no mínimo, meio dia de sol. Pelo menos, para você ter esta coloração maravilhosa em suas folhas, e ter o seu cróton sempre saudável. Uma ótima adubação vai favorecer também novas brotações. Aqui mesmo, ele está carecendo de um replantio em um vaso. Eu vou fazer a poda, vou fazer uma ótima adubação em um novo vaso, um replantio dele, para que ele possa trazer mais folhas, mais vigorosas ainda, e brotações. Então, como eu vou podar, para ele arrebentar vários brotos laterais, para nós termos uma planta com um destaque maravilhoso, para os nossos clientes. A questão da rega, ele não é tão exigente, depois de enraizado, ele é uma planta que até tem resistência à falta de água, ele aguenta muito bem regas mais espaçadas, e ele vai demonstrar para você, quando as folhas dele estiverem um pouco murchas, você vai ter ainda tempo de fazer uma rega. Quando acontece de ficar muito tempo sem regar, ele primeiro vai murchar as folhas, alguns dias, e se a partir daí você ainda não regala, ele vai abortar estas folhas, para que quando ele tenha a umidade adequada, ele consiga soltar novas brotações. Até tem um vídeo anterior aí, que muitas pessoas criticaram, por causa que eu estava mostrando a situação de uma jardineira com crótons, vou deixar o link para você aqui em cima, como sugestão para você assistir, de três crótons que estavam numa situação de estresse hídrico, com as folhas murchas, aparentando que já estava praticamente morto. E naquele dia eu fiz a rega, fiz a poda de um deles que estava mais alto, e orientei o cliente a fazer regas diárias. Eu até tenho que passar lá, mostrar para vocês que coisa maravilhosa que estão os crótons novamente, depois das regas. Não perdeu nenhuma folha, ele conseguiu se restabelecer, somente a partir do momento que a cliente fez a rega, somente com a rega a planta voltou ao normal. Então por isso que ele é conhecido como sendo uma planta muito resistente à questão da falta de água. Porém, se você quer ter as suas plantas sempre bonitas, não é o ideal. O ideal é sempre manter regas constantes, para que a planta não se desidrate a ponto de murchar as suas folhas. Por ele ser uma planta muito utilizada em vaso, ele acaba ficando dependente dos cuidados do tutor que está ali no dia a dia manuseando a planta. Então a questão da rega, da adubação, tudo o que ele precisa, nós precisamos prover para ele em seu vaso. Então se fosse no chão, ele ficaria, ele tende a, qualquer tipo de planta tende a se desenvolver melhor, porque a partir do momento que você a planta no chão, ela mesmo vai mandar suas raízes em busca de nutrientes e a umidade necessária. Pessoal, eu vou ficando por aqui, vou fazer o plantio destes que estão na mesa, e quando eles começarem a avissar, eu mostro para você o resultado, e em outros vídeos também vou fazer a poda deste e mostrar para você como que é bem facinho de fazer o enraizamento deste tipo de planta. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!